Oi, eu sou o Pedinho, vocês viram de mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Icebreaker com um montão de inscritos que foram pra partida, eu tô aqui em AFK e gente, esse jogo aqui é um jogo que eu nunca trouxe pro canal, então eu vou dar uma explicadinha de como é aqui no início do vídeo bom, a gente vai ter dois times, que nem tá mostrando ali, e a gente tem que congelar os dos outros times então é um jogo bem fácil, vai tá aí na descrição o link, caso vocês queiram jogar, então não se esquece do seu like e bora pro vídeo e gente, antes do vídeo começar, eu quero pedir pra vocês passarem lá no canal da Janine, que ela é nova integrante aqui da família Pandástica ela é minha amiga de muito tempo, então o canal dela vai tá aí na descrição, se inscrevam lá, que é muito legal e eu quero também que vocês comentem o que vocês acharam do meu moletom aqui novo, se vocês gostaram eu achei muito fofinho, era só isso o aviso, então bora pro vídeo começou aqui, gente, eu já tô aqui com o meu time e a gente vai ter que matar o dos outros times mas eu acho que esse aqui é permanente, que quer dizer que não tem como, tipo, se salvar, né ai meu Deus, gente, venham cá ah, meu Deus, será que tem como salvar? me salva gente, ai, ai, vamos lá, vamos lá vai, 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 vai não, gente, eu vou, eu vou cair eu vou cair lá embaixo se alguém me descongelar alguém me descongela e gente, quem tem essas coisinhas diferentes é do outro grupo e as pessoas do seu grupo vão descongelar e se eles congelarem todo mundo do meu grupo, eles vão ganhar tudo bom, Jamil, por que que tu tá dizendo, GG? cadê? tem dois do nosso, do meu time vivo então, né, vamos ver se a gente vai conseguir aí, ah, a gente perdeu eu jurei que alguém tinha me coisado o grupo deles ganhou, gente mas então, vamos lá, é o que? começou aqui, agora vamos ver que mapa que é esse meu Deus, esse mapa não, pera acho que esse aqui é um minigame pra falar a verdade olha, tem um sorvetão esse aqui eu não sei jogar, gente eu nunca vi esse aqui, então gente, o que tá acontecendo aqui eu não estou sabendo mas eu sei que tem um sorvetão lá em cima da montanha olha, gente, sorvete do mal meu Deus tudo bom? sorvete o que que será que? será que a gente vai ter que bater lá no sorvetão, gente? eu não faço uma mínima ideia vamos lá ai meu Deus ai meu Deus, esse aqui vai ser difícil ai, entendi acho que eu entendi tá, eu vou na fé, né? ai, ai, entendi as bolas congelam a gente e a gente não pode descongela o amigo descongela descongela ai, vão, 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 vão ai meu Deus ai, ai, me descongela me descongela, gente não me deixe pra trás vamos lá entendi agora aqui como é que faz nossa, obrigada me descongela ai, obrigado agora eu vou descongelar vocês vem, 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 vem ah, nossa, beleza vem, gente, me salve nossa, obrigada levanta não socorro ai, ai, gente ai, ai, ai ali, avi, avi, avi vamos lá, gente estamos quase será que a gente tem que matar o sorvetão? e agora? o que que a gente faz? ah, a gente tem que matar o sorvetão, gente vamos lá vamos matar o sorvetão meu Deus, gente vem eu vou salvar as pessoas eu vou salvar, gente enquanto eles matam o sorvetão eu vou voltar ali e salvar as pessoas porque eu sou muito amiga aqui, gente ganhamos todo mundo conseguiu destruir o sorvetão ela tava lá tentando descongelar todo mundo mas conseguimos ganhar aqui victory teve um boss no meio desse vídeo então, gente já vão deixando aqui like tudo bom? a Jamila tá com o sorveto na cabeça oh, eu fui MVP gente, nossa eu me senti importante agora mas ok começou e agora é o mapa de doces ai, por que que tem que ter esses mapas de doces assim no meio do vídeo, né? pra, tipo, deixar a gente com fome, né? tá cadê o povo? cadê o povo? eu vou congelar todo mundo aqui congelei 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 venham cá, gente eles estão se auto-congelando ai, gente quem ganhou? o nosso oh nosso time ganhou eu ganhei nós ganhamos meu Deus vamos ver aqui quem foi MVP e quantas coisas eu congelei quantas pessoas, né? congelei cinco pessoas, gente eu fui MVP de novo eu congelei o grupo inteiro então nossa então, gente bora pra mais uma espetida começou aqui vamos ver a Jamila ainda tá com o sorvetão na cabeça gente, eu quero só aqui não tem como pegar não não eu perdi meu moletom que pena e todo mundo tá vindo e eu tô indo também ah, não me descongela alguém me helpa não, 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 não só tem aí, gente aí, aí, aí vamos, vamos, vamos 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 congelar congela, congela, congela congela congela, congela congela, congela cadê o povo eu não tô gergando é nada meu Deus essa aqui, essa aqui, essa aqui aí, aí falta falta um quem é esse um? lá, 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 lá lá, lá, lá lá, 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 lá lá, 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 lá aí vamos, gente não não, deixa eu escapar aí ganhamos conseguimos victory haha vamos ver aqui quem ganhou quem foi MVP quem foi MVP a Ione online coelho parabéns eu matei deixa eu ver eu matei dois eu congela eu congela duas pessoas, né tá ótimo então vamos pra última partida então bora lá e eu não sei o que falar então é o que começou aqui estamos numa ilha meu Deus esse mapa vai ser difícil será que pode pular? acho que não não vou mescar hum vamos lá meu Deus cadê o povo que eu não tô achando o povo tá tudo do outro lado lá tem gente do meu time lá que eu tô vendo ai meu Deus dois do meu time eu acho é, dois do meu time já foram congelados ai meu Deus gente desculpa eu não tô falando que eu me concentrei por um tempo e esqueci que eu estava gravando não é mesmo vem cá Jamile vem cá ah não não gente alguém me descongela por favor por favor não não ae 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 ah meu Deus isso aqui é uma confusão ae 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 só vai gente só vai isso aqui tá uma loucura 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 vai prende prende não iiii perdemos duas quem que ganhou quem será que ganhou é o que vamos descobrir agora nossa deve subir ali quem ganhou foi a Jamile Jamile você foi nossa Jamile tu congelou nove pessoas nossa bom gente agora eu vou mandar um salve pra quem jogou aqui comigo que foi a Aninha a Barbara Games Daniela 67 Game Wars 147 0 BR Underline YouTube Ione and Dany Coelho Jamile Specter Kathleen 999 Mil Mayara Craft Mega 1 Natasha Natasha Undyne Panda 0 Pikachu BR 23 Sarah Lindinha 123 V Underline Mine Girl Muito obrigada a todos que participaram aqui do vídeo É isso E fui Tchau 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 Tchau